Ele é feliz Prata aí Que assim? Eu chamei cano no pito O que tu tá limpido? 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 A rua tá fechado, os becos bem trangados Já não consigo fumar, apontado Os contatão sempre me atraseu Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela O que tu tá limpido? Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Os becos tão trancados Agora tô vivendo na favela Os becos tão limpido? A rua tá fechado Você se ente, não me arruma Tôs malha pra montar na favela Lá tamo com a minha vontade, beber a vontade Fumar a contato Ninguém se mete com ninguém, porque ninguém é do Não tem ninguém Mandamos faca e nos vão gol Mandamos faca e no chique Fala muito, mas trabalha pouco Sem mais nega, eu acho mais o gol Aqui, tiro até no ponto Eu sou muito quieto Vá de uma city Por isso eu cato sem limite Rap do meu gato, já perderam Minha violeta, dizem que eles me cantam Boi comigo, juro Eu sou o oiro, a jameita da banda Que tá aqui presente projeto De outro pedaço, sempre me apego Dizendo a pina e tá sempre na técnica DJ Cacho Que são anteproduções Madonna favor Chocolate vermelho Como é que é? Nigga A rua tá fechado Os becos bem drangados Já não consigo fumar A contato escota Tão sempre me atraseu Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Os becos tão trancados Toda hora babulo, babulo com escota Tipo só pra tudo Afinal sou ciente Ou tô me sentindo Entra onde apanhei pica Agora adivinha se é diamba Ou mesmo injeção Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela O que é que é um telepí Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Os becos tão trancados Agora tô vivendo na favela Agora tô vivendo na favela Jata-ma cum e a botada Bambara contada Bambara contada Bambara contada Bambara contada Bambara contada DJ Cash Loi promove Bambara contada Jata-ma cum e a botada Jata-ma cum e a botada Jata-ma cum e a botada